Olá, muito bom dia! Na edição desta terça-feira no TVE Esportes, você vai conferir o Inter vence São Paulo no Morumbi e vai decidir pela primeira vez título do Campeonato Brasileiro Feminino. Adversário na final vai ser o Corinthians, atual bicampeão. A CBF empata com uma récord no Paraná e vai decidir a vaga na próxima fase da Liga Nacional de Futsal com o apoio da sua torcida. E mais, aqui no estúdio, uma entrevista sobre corrida de orientação, um esporte onde a natureza é o campo de jogo. Olá, muito bem! Começando aí mais um TVE Esportes e com a vitória histórica das gurias do Internacional sobre o São Paulo em pleno Morumbi no segundo jogo das semifinais do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o clube vai disputar o título nacional. As coloradas vão ter pela frente o Corinthians, atual campeão e que busca o tetra. A classificação inédita foi conquistada na noite desta segunda-feira no Morumbi com a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo. O único gol do jogo saiu aos 25 minutos da etapa inicial. Após cruzamento pela esquerda, a bola ficou viva dentro da área e Mayara Lisboa bateu firme, seis chances para a Carlinha, abrindo o placar para o Internacional no Morumbi. O tricolor paulista ainda desperdiçou uma penalidade máxima. A goleira colorada, Mayara, garantiu a vitória aos 36 minutos do segundo tempo, defendendo com a perna a cobrança do pênalti. As gurias coloradas agora vão decidir o título contra o Corinthians, atual bicampeão. De quebra, a vaga garante o Inter na Libertadores de 2023. As finais estão previstas para os dois próximos domingos, 18 e 25 de setembro. A CBF ainda vai detalhar os horários. Bom, a gente sai do futebol e agora aqui no TV Esportes a gente vai falar de uma modalidade que, como eu falei anteriormente, usa a natureza. Não necessariamente a natureza, mas pode ser a natureza, assim como a cidade, como campo de jogo. É a corrida de orientação ou, algumas vezes, chamada de apenas orientação. E para falar mais a respeito, a gente está recebendo o Giovanni Dornelis, que é o presidente da Federação Gaúcha de Orientação e assessor esportivo da Rota 405. Bom dia, Giovanni. Muito obrigado pela gentileza com a gente. E queria que, primeiramente, você explicasse para nossos telespectadores aí sobre a corrida de orientação, o que é a corrida de orientação. É, a corrida de orientação, como você bem falou, né, Marcelo? É um esporte praticado em meia à natureza. A natureza é o nosso campo de jogo. De alguns anos para cá, a Federação Internacional de Orientação, ela visualizou que faltava um pouco de visibilidade para a orientação. E criou-se a modalidade sprint, onde ela é praticada em meios urbanos ou urbanizados. Normalmente, centros históricos, parques, grandes praças, que é, efetivamente, o que dá visibilidade para a corrida de orientação hoje, é a modalidade sprint. Nós temos, daí, depois, a modalidade de floresta, onde o atleta corre mais isolado, mais, digamos assim, escondido, de quem assiste, de quem prestigia, porque ele sai de uma partida, vai para o meio da floresta, e só é visualizado de novo quando chega. Quando chega. Bom, ele utiliza equipamentos, deve utilizar equipamentos? Quais são os equipamentos de um atleta que vai competir em uma corrida de orientação? De equipamento, de equipamento mesmo, hoje a gente usa somente a bússola. 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 Antigamente, quando começou-se a praticar a orientação, principalmente no Brasil, usava-se também uma caneleira, que era específica para proteger a canela, as pernas do atleta, justamente por conta disso. Hoje, os percursos de orientação, eles já são... tem um outro tipo de planejamento, a gente busca um outro tipo de floresta, e ele foi dispensando. Alguns ainda usam, claro, alguns atletas ainda usam, mas ele já foi dispensando esse equipamento. Então, de equipamento mesmo, somente a bússola. Bússola e mapas? Sim, o mapa, ele... Não chega a ser um equipamento, mas... Não chega a ser um equipamento, né? Mas o mapa é o desenho, né? É a forma gráfica de representar o meio onde está sendo praticada a corrida de orientação. Esse é um exemplo que a gente está mostrando na tela aí, de mapa. Exatamente. Esse mapa aí, ele foi o mapa do percurso longo do floresta, porque o campeonato, nós tivemos agora esse final de semana, a Copa Sul de orientação disputada entre Rio Grande do Sul, Sim, a orientação, a gente diz que é realmente um esporte que agrega muito, porque ele é praticado por homens, mulheres, crianças, idosos. Eu fui no campeonato mundial na Itália, tinha categoria 95 anos. Olha. Então, nós temos orientação também de precisão, que é a orientação de pré-OR, que ela traz para a prática de orientação o deficiente físico. Então, realmente, é um esporte agregador. No campeonato, a gente vai ver, acompanhando o campeonato, você vai ver crianças com 4, 5 anos começando a orientação, claro, em uma categoria acompanhada, que nós chamamos de HN e DN, que são os homens e damas acompanhados. E aí você vai ver, como nós vimos agora, nesse final de semana, categorias 84 anos na categoria da Copa Sul. Muito bem. Bom, a questão da federação, como é que está organizada a federação, até mesmo afiliados, é mais presente no interior essa modalidade? Como é que está também em Porto Alegre, em região metropolitana, aqui no Rio Grande do Sul, a corrida de orientação? Para mim te falar um pouco sobre como está a federação, eu vou te dar um parâmetro de como a orientação foi trazida para o Brasil. Claro. A orientação foi trazida para o Brasil através das Forças Armadas. E aí, hoje ainda, o meio civil, ele ainda confunde, achando que a orientação é um esporte, praticar um esporte militar. E é diferente, é um esporte que militar também pratica. Mas ele tem sua origem na Suécia, no meio civil. Em 1991, fundou-se no Brasil o primeiro clube de orientação, que é o clube de orientação de Santa Maria, o Cosme. Muito forte, por sinal, é octacampeão entre clubes. E, a partir daí, foram fundados outros clubes, depois fundou-se, em 1996, a Federação Gaúcha, e, em 1999, a Confederação Brasileira. Hoje, o esporte está organizado assim. E a Confederação Brasileira é filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro. E é filiada também à Federação Internacional, que também é filiada ao Comitê Olímpico Internacional. E aqui no Rio Grande do Sul, quantos filiados? São atletas que se associam à Federação, se filiam à Federação? Sim. Na realidade, nós temos hoje seis entidades, quatro clubes, uma associação e a Rota 405, que estão trabalhando para o desenvolvimento da orientação. Mas nós temos outros clubes pequenos, que ainda não estão organizando eventos, mas nós temos mais clubes praticando orientação, porém não trabalhando no desenvolvimento do esporte, no sentido de organizar eventos. Muito bem. Até esqueci de perguntar, quem vence a corrida de orientação é quem faz em menos tempo, é isso? Sim. O percurso de orientação é feito assim. Tem uma largada e uma chegada. Dentro de cada categoria, larga-se atletas de três em três minutos e vai ganhar o percurso quem fizer menor tempo. Quem fizer a melhor leitura do mapa, quem escolher as melhores rotas. E aí, depois, sim, o condicionamento físico. Porque, às vezes, o atleta pode ter um bom condicionamento físico e não fazer uma boa leitura. O mapa de orientação, como foi mostrado ali na tela, você vai de um lugar para o outro, de um ponto para o outro, sem ler absolutamente nada de forma regular. Então, ali, tudo é interpretação de códigos e cores. Muito bem. Então, é por isso que o esporte tem que fazer uma boa leitura de mapa. Maravilha. Bom, quem deseja praticar a corrida de orientação, ter mais informações sobre a corrida de orientação, pode entrar em contato com a Federação Gaúcha. Como é possível? É, quem... E até mesmo o calendário, para o pessoal ter uma ideia do calendário da... Quem tiver interesse em praticar a corrida de orientação, pode entrar, sim, pelo nosso site, é fgo.esp.br. Pode procurar dentro da sua cidade. Na Federação Gaúcha, lá vai ter as entidades que estão filiadas, às vezes, perto da sua cidade ou na sua cidade. Na região metropolitana, hoje, nós estamos... Tem a Rota 405 e, depois, no interior, nós temos outras entidades. E pode procurar que a gente vai estar dando o assessoramento para a iniciação na orientação. Muito legal. Giovanni Dornelis, presidente da Federação Gaúcha de Corrida e Orientação. Olha, muito obrigado, Giovanni. E bem curioso. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo. E nos colocamos à disposição para futuros orientistas no Rio Grande do Sul. Maravilha. Muito obrigado. Bom, agora é hora de falar das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal. A CBF empata no Paraná e vai decidir a vaga em Carlos Parabossa. Em jogo isolado, ontem à noite, em Francisco Beltrão, Marreco e a CBF ficaram no 1x1. No primeiro tempo, os paranaenses foram superiores e criaram as melhores oportunidades, inclusive com bola na trave. No entanto, restando poucos minutos, Edmiar foi expulso por reclamação, deixando o time com um a menos. Os gaúchos aproveitaram a vantagem numérica em quadra e, em seguida, Éder Lima abriu o placar. No segundo tempo, o Marreco buscou a reação. O gol de empate saiu em uma cobrança de falta. Amadeu bateu firme e deixou tudo igual. Com o apoio da torcida, os donos da casa foram para cima, buscando a vantagem. Mas o placar permaneceu igual até o final da partida. A CBF e Marreco voltam a se enfrentar no dia 24 em Carlos Barbosa. Na Liga Gaúcha de Futsal, rodada 14, teve gols para todos os gostos. Foram 29 em cinco jogos, uma média de 5,6 por partida. Confira aí. O único visitante a ganhar fora de casa foi o Lagoa, que bateu em Maral a AMF por 3 a 2. Foi a 14ª vitória da equipe de Lagoa Vermelha, que ocupa o 2º lugar no Grupo B, com 27 pontos. A líder, a CBF, que não entrou em quadro no fim de semana, tem 33. Já a AMF é 4ª, com 20 pontos. Na outra partida da chave, o terceiro colocado, cerca, goleou em casa a Fux. 5 a 1 foi o resultado no ginásio Maurílio Rodrigues da Silva. Nos três jogos do Grupo A, duas igualdades e uma goleada. A chuva de gols aconteceu no Clássico da Fronteira. 8 a 1 para a Uruguaianense, diante da Seritaqui, no ginásio Chimitão. Já em Silva, a visitante, Age, ficou no 2 a 2 com a SASE. O time de Guaporé está na segunda posição com 24 pontos, 5 a menos que o comandante Atlântico. E, finalmente, 2 a 2 também foi o placar final do confronto entre Guarani de Espumoso e Passo Fundo. Na Conferência Sul do Futebol Americano, Canoas, Bulls e Porto Alegre Pumpkins foram eliminados nos jogos do Wild Card. No domingo, São José e Estepôs e Porto Alegre Pumpkins fizeram um duelo super equilibrado no estádio municipal Galeão, em Canelinha. No final, a vitória sorriu para os catarinenses, 17 a 14. Nas semifinais do Brasileirão da Bola Oval, o Estepôs vai pegar outro opositor gaúcho, o heptacampeão estadual Santa Maria Soldiers. Pelo caminho, também ficou o Canoas Bulls. Após uma boa temporada na fase regular, quando ganharam três dos quatro jogos disputados, os touros receberam no sábado o Itajaí Almirantes e acabaram derrotados por 42 a 14. Na semifinal, os almirantes vão encarar o time mais forte da conferência, o também catarinense Tim Borrex. Já para o time canoense, resta agora a disputa da Copa RS. No dia 10 de outubro, tem embate contra a União da Serra. O programa de hoje está chegando ao fim. Para entrar em contato com a gente, é só mandar uma mensagem para o endereço de e-mail que está aí na tela. Também pode nos assistir no site da TVE ou no Facebook ao vivo. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri